O Coração Eucarístico de Jesus, fornalha da divina caridade, dai ao mundo a vossa paz. Nessa sexta-feira, nesse nono dia, fechando este ciclo novenário de nosso Terço da Batalha, nesse dia 19 de maio, vamos colocar diante do Senhor nosso pedido pela solução de todos os problemas diversos de nossas vidas. Que nossas lutas sejam vencidas com o Senhor, à nossa frente, acima de nós, ao nosso lado e atrás de nós, sempre nos protegendo de todos os inimigos. Por isso, apresente, meu irmão, minha irmã, as suas intenções e lutas para serem vencidas. E vamos invocar a Trindade sobre nós com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos também pelo nosso Santo Padre, o Papa, e também por todas as intenções e necessidades do povo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos com muita fé, Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho. e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze comigo. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o Seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos com muito amor. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Repetimos por três vezes, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também por três vezes nós dizemos, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E vamos pedir a bênção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, desça sobre você, sua família, suas intenções, intercessões, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar comigo nessa comunhão de fé. Curta esse vídeo, por favor. Se você não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe também com outras pessoas e deixe aí a sua intenção nos comentários. É muito bom e é muito importante essa interação entre nós. Quero rezar por você. Quero rezar com você. Meu irmão e minha irmã, até amanhã, no nosso Terço da Batalha. Fique em paz. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado.